E aí galera, a gente tá aqui na queda livre do paraquedido, vou fazer o saldo de uma moça muito maluca, meu A Gleica vai saltar de paraquedas, malucaça, tanta coisa pra fazer no domingo, tanta coisa Ela veio saltar do avião, vamos lá Tima imediato no Romeu, senão não sobe Vamos saltar? Bora! Vamos lá, isso aí Pega o paraquedas Pega o paraquedas Pega o paraquedas E aí? Demais! Vale a pena ou não vale? Valeu! Valeu! Parabéns pelo saldo Valeu, é isso aí Quanto paraquedas já pilotaram a vida? Vamos fazer a curvinha? Muito chato, né? Muito chato, muito chato Chato demais esse negócio de paraquedas Muito bom, quero de novo Dá uma nota zero a dez Dez! É bom, né? Eu dava mil, mas dez Parabéns, hein? Obrigada Veio sozinha Corajosa Você deve ter algum amigo meio bunda mole Que podia ter te acompanhado Tem, minha amiga Chama ela aí Minha amiga, está lá Quem que é? Ela está lá na ponta Como é que é o nome dela? Camila Pô, Camila Tem que saltar pelo menos uma vezinha, não é? É, vale a pena É bom demais, hein? Muito bom Seguinte, 4km de altura, 200km por hora Não é para qualquer um, parabéns Obrigada É isso aí Você não vai ficar em casa vendo a televisão Com medo, vendo o YouTube Uma vezinha tem que saltar Tem, uma tem Uma não, duas ou mais Vale a pena Duas, três, quanto mais melhor Certo? É, certo Valeu, quero dar livre Obrigada